Música Não é inscrito? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades. Ative o sino e fique por dentro de todas as notificações do canal. E aí, tuleiros e tuletes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tules Harkas. E hoje estamos continuando aqui com o nosso mini projeto de Terra Enigma, beleza? Estamos aqui na parte 5, vamos agora aqui explorar esse local, que é o bosque. Como vocês viram na parte anterior aqui, começamos a explorar a Amazônia. E um detalhe curioso é que aqui não temos batalha no world map. Isso é uma coisa muito bacana, muito boa, tá? A gente não pode ainda seguir pela América do Norte, que a gente tem que fazer alguma coisa aqui na Amazônia. Beleza? Então vamos agora direto para o bosque. Hark! Vem aqui! Hark! Vem aqui! Eita, nós caímos nessa água podre aqui, poluída. Há muito, né? Não deu para eu ler. Eita, tinha alguma coisa lá, mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, temos essa alma. Ah, ela vai vender alguns itens para a gente, se vocês quiserem. Então eu não vou pegar nada por enquanto. Bom, não temos nada. Eu, sem querer, passei a fala, né? Então vamos lá. Agora de verdade, a gente tem que vir aqui nessa grande árvore e ajudar ela a restaurar a vida que tem nesse local, beleza? Aqui vai estar cheio de monstros, cheio de parasitas. Então para a gente fazer com que a vida volte, né? Que a vida volte nessa floresta amazônica, a gente tem que limpar essa árvore aqui dos parasitas, beleza? Dos monstros. Aí, caraca, uma caverna secreta. É como se essa árvore fosse um corpo e os corredores suas veias. Então, beleza, vamos lá. Acho que eu lembro que isso aqui não dá para a gente fazer nada. Ele fica soltando esse veneno, então tomem cuidado. Bom, esses bulbos aqui dá para a gente abrir, que vai ter uma cura P, que é cura veneno. Então vamos lá. Aqui vai ter uns inimiguinhos novos, né? Esses macaquinhos aí. Eu chamo de macaquinho. Bom, esse buraco aqui eu não sei se dá para a gente cair nele. Beleza, dá sim. Mas eu acho que eu vim pelo caminho errado ainda, pessoal. Ah, como eu falei para vocês, agora a sua lança de cristal não vai servir muita coisa aqui, pessoal. Então vamos equipar a nossa outra lança que eu comprei antes de vir para cá, né? Ó, a nossa lança de cristal não vai ajudar em nada. Essa vara M, ela vai aumentar em mais um nosso ataque. Então utilizem ela. Então vamos abrir aqui. Já tem o Bulbopê. Quando ele fala que já tem Bulbopê é que ele tem muito item, pessoal. Então é bom a gente consumir o Bulbopê. Tá vendo? Eu não recuperei meu HP quando a gente estava ainda em crista, né? Não dormi nem nada. Não, não vou usar esse aqui. Vou usar o Bulbopê. Então vamos usar. Ele recupera 20. Eu vou também usar mais um. Aqui vai achar alguns Bulbopês. Então eu já recuperei meu HP praticamente. Então vamos lá. E temos uma lança Rá. Olha só. Mas por incrível que pareça eu já achei uma lança mais forte. Essa lança Rá é mais forte que a nossa vara M. Mais dois, então equipem ela. Então nem precisa comprar muito aquela vara, pessoal. Só gastei dinheiro, mas não tem problema. Olha lá. Em um golpe eu já acabo com esses macaquinhos. Pronto. Peguei um Bulbopê aqui. Agora vamos voltar lá pra cima. Acho que aqui a gente volta lá pra cima. É. A gente volta lá pra cima. Cuidado com esse macaquinho. Então vamos lá. Aqui a gente tem que enfrentar um chefe, pessoal. Pra gente poder livrar toda essa... Toda essa árvore, né? Restaurar ela. Cuidado aí com essa outra flor também. Só dá pra atacar ela quando ela abre. Mais um Bulbopê. Ó. Só dá pra atacar essa flor quando ela abre. Ó. Então tomem cuidado. Quando ela se fecha não tem como, viu? Ó. Como ela se abriu toda, agora a gente mata ela. Beleza. Um Bulbopê. Agora não sei se... Se esses negócios ficam atacando fogo. Se dá pra gente matar, né? Destruir. Bom. Nessa água poluída também vai vir esses peixinhos também. Tomem cuidado. Então vamos dar um pulo dos brothers aqui. Não. Acho que eu tenho que... Vem aqui pro outro lado. Esses peixinhos vão encher o saco. De novo os macaquinhos. Morre macaquinhos. Mais um Bulbopê. Beleza. A gente vai... Pegando todos os itens que tem disponíveis. Cuidado aqui. Mas eu podia jurar que ali tinha um item ou não. Não. Então vamos voltar pra lá. Olha lá. Essa flor. Matamos. A vegetação nasceu de uma árvore. A partir dela, novas surgiram. Salve a árvore rá e o verde banhará este mundo. Tá vendo? Então, ó. A flora... A flora do mundo aqui. A Amazônia. As florestas da Amazônia vai se espalhar por todo mundo. E o verde novamente vai cobrir o mundo. Então, como a vida surgiu de uma árvore, né pessoal? Então, a gente tem que restaurar a vida dessa árvore aqui. É importante. Então, vamos lá. Acho que não dá pra destruir esse negócio aqui. Acho que aqui a gente tem que usar essa pedra, se eu não me engano. Pra destruir esses peixes aqui. Não, errei. Tinha que tacar mais forte. Então, vamos lá. Toma. E aqui vai abrir uma ponte pra gente ir. E a gente vai acabar caindo aqui. Novamente. Mas, dessa vez, a gente vai pra outro lugar. Beleza. Um novo caminho. Já tenho muito Bulbopê. Então, não preciso. Agora, deixa eu só lembrar qual é o caminho. Essa água poluída, por incrível que pareça, não nos causa dano. Acho que aqui tem um item. Então, vamos dar uma olhada. Ou é só pra liberar o caminho mesmo? Acho que é só pra liberar o caminho. Acho que a gente já veio por aqui, já. É, só pra liberar o caminho pra ficar mais fácil. A gente tem que vir pra cá mesmo. Ali, aquele caminho vai dar justamente da onde a gente veio no começo. Mais uma cura P. Deixa eu derrotar essa florzinha aqui, chata. Vou matar esses macaquinhos pra gente ganhar um pouquinho de experiência. É importante a gente ganhar experiência aqui, pessoal. Sempre que vocês veem um inimigo, tentem matá-lo, tá, pessoal? Pra ganhar experiência. Porque a experiência nesse jogo é importante, tá? É importante. Eu acho que essa planta aqui causa o status veneno. Porque toda experiência que a gente acumular aqui é importante. Os inimigos daqui não estão pra brincadeira. Então, quanto mais forte você tiver, melhor pra você. Cuidado aqui. Toma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essa área aberta. Opa, opa. Opa, opa. Cuidado. Opa. Ah, eu posso pegar essas plantas aqui e tacar. Aê. Evolui de level. Level 8. Saúde mais 7. Ataque mais 1. Sorte mais 1. Não aumentou. Não aumentou minha defesa, cara. Que pena. Bom, deixa eu tirar essas plantinhas aqui do caminho. Vai ficar me atrapalhando. Bom, mas deixa eu ver primeiro ali embaixo. Que eu acho que o caminho é o certo. Não, se bem que eu acho que eu tô no caminho certo. Acho que a gente não vai ganhar nada por enquanto aqui. A gente tem que pegar um item pra gente poder atravessar uma parte, pelo que eu me lembre. Pra gente poder ir no chefe. Olha lá. Agora ele fechou, ó. Essa planta. A gente não vai poder atacar. Abre minha filha. Abriu. Beleza. Matei. É, é aqui mesmo. A gente não vai poder passar enquanto a gente não pegar um item. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tá indo nessa água poluída e tá voltando, né? O ar que ele não pode nadar nessa água poluída. Felizmente a gente não perde HP. Então a gente vai ter que vir aqui. Que eu tenho quase certeza que esse lugarzinho aqui vai dar acesso a um item que a gente tem que pegar. Mais um curapê. Excelente. Sempre abrindo todos os baús. Poção vital, ó. Que é aquele item que eu falei pra vocês, ó. O bulbo M. Então vamos aumentar o nosso HP. Então vamos aqui pra seção de itens. Então eu sempre uso. Se vocês quiserem equipar também dá pra você equipar. Pra você ficar com mais HP. Mas eu vou usar pra aumentar o meu HP total. Então mais cinco pontos extras. Que é importante. Eu acho que esse acessório que eu tô usando aqui nem tem mais importância, viu pessoal? Esse do sono. Que eu acho que os inimigos aqui, eles usam mais ataque do tipo veneno. Olha lá. Deixa eu olhar aqui. Não, também não. Esse macaquinho mata ele. Tem um acesso aqui. Eles ficam caindo do nada, esses macaquinhos. Olha lá. Opa, cuidado. Vai pra lá, meu filho. Deixa eu passar aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu passar aqui, meu filho. Vai pra lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá vendo? Como eu falei pra vocês. Aquele ataque do mergulho mais pulo. Ele nem sempre é tão eficaz. O outro do mergulho direto é bem mais eficaz. Putz, eu meio que tô dando voltas aqui. Espero que eu esteja ido pro lugar certo. Siga-me. Beleza, vamos seguir essa alma aqui. Vamos seguir ela até lá embaixo. Vou cair direto. Vaja a perna. Aguentamos a queda. Obrigada. A superfície está morta, mas aqui ainda há... Mas aqui ainda há esperança. Pegue aquela planta. Ela servirá como nadadeira. E Ark obteve a folha do mar. Ou seja, a nadadeira. Com isso, a gente vai poder finalmente nadar nessas lagoas. Peraí, você não sabe nadar. Mas que burro. Qual foi? Não precisamos disso no nosso mundo. Aliás, duvido que você saiba nadar. Sabe, é divertido de zoar, Ark. O bichinho chato, esse homem. Então vamos lá. Agora a gente vai poder nadar aqui, mergulhar. Cuidado com a fumaça venenosa quando entrar na sala do parasita. Beleza, aqui já temos um aviso, né? Se não me engano, acho que uma dessas cachoeiras tem alguma coisa. Pra você nadar mais rápido, é só você usar o botão de X, né? Ó, aqui é uma Magic Rock. Beleza, acho que aqui não temos nada por enquanto. Mas eu podia jurar que aqui em uma dessas cachoeiras tinha alguma coisa, cara. Será que não tem? Tô ficando louco. Uma passagem secreta aqui, alguma coisa. Não tem? É, não tem. Não, não tem. Então vamos subir de novo. Eu tenho quase certeza que aqui também tem uma armadura nova pro Ark, pessoal. Então não esqueçam de explorar tudo, porque depois que a gente explora tudo nessa dungeon aqui, se você derrotar o chefe, já era. Você não tem como mais voltar aqui, não. E aí todos os itens que você pegou, tchau. Sumirão pra sempre. Então beleza, agora a gente pode voltar pro local de antes. Gente, agora pode nadar tranquilamente, que a gente não vai afundar, ou quer dizer, voltar. Então beleza, já viemos por esse lugar. De novo esses... Esses negocinhos aqui enchendo o saco. Deixa eu matar logo eles... Esses macaquinhos. Morre, macaquinhos! Beleza, morreu. Então vamos lá agora explorar onde a gente não podia antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se aqui vai direto pro chefe. Ah, acho que aqui tem uma passagem secreta. Ou será que é aqui que vai pro chefe? Eu tô meio que confundindo, cara. Agora eu não lembro qual é o caminho certo. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Se for o caminho do chefe, lascou. Eu tenho quase certeza que tem um lugar aqui que tem uma... Olha lá. Tenho quase certeza que é o chefe aqui, galera. Ah não. Aqui tem alguma informação. Por favor, ajude a salvar a superfície. Este coquetel o ajudará. Apenas um gole e você estará protegido contra o veneno. Ah, beleza. A gente precisa desse sucurar por causa do veneno. A gente tem que passar por uma parte. E aqui tem uma armadura secreta, se eu não me engano. Atrás dessa cachoeira. Cadê? Não, não é aqui, não. É aqui. Olha aí, ó. M folha. Cheque a casca pra mim. Então, beleza. Aqui teremos uma nova armadura. Pois como eu falei, pessoal. Tem que explorar muito aqui, ó. Aumenta em mais dois a nossa defesa. É importante. Não, tem mais nada aqui. Olha lá, uma Magic Rock. Temos mais uma flor aqui pra dar informação pra gente. Na superfície há muitas plantas e animais. Chamados Heaven Green. Ah, beleza. Acho que aqui vai direto pro chefe, hein. Quase certeza que aqui vai pro chefe. Eu acho que eu fiquei com um caminho sem explorar, viu, pessoal. Beleza. Agora dá pra gente matar os peixes de boa. Não, não é aqui. É lá pra cima. Vai ter uma passagem que vai tá bloqueada. Aí só com esse Sukurra que a gente vai poder passar. Será que é aqui pela esquerda? Às vezes uns caminhos tudo igual aqui. Agora não sei se foi por aqui que eu desci. Ou se o caminho é lá em cima. Eu acho que é o mesmo caminho, hein. Ah, não. Não, não. Aqui que dá direto pro chefe, pessoal. Antes a gente não podia passar. Aqui é o começo da tela. Aqui que dá direto pro chefe, ó. Percebam. Bom boheme. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada, pessoal. Aí eu vou direto pro chefe. Tá. Beleza. Agora com isso a gente vai poder aqui encontrar o chefe. Mas antes, equipem o seu item de... Cadê? O seu Bulbopê. O que talvez você vai precisar. Ah, não. Você vai precisar do Sukurra. Então vamos equipar. Tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Tantas lembranças que eu até esqueço. Mas eu lembro que tem alguma coisa a ver com esse Sukurra. Ah, beleza. Agora eu tô imune ao gás venenoso. Eu tinha que equipar e usar. Agora sim. Então, beleza. Esse gás não vai afetar mais a gente. Então vamos equipar aqui o nosso Bulbopê. E vamos enfrentar o chefe. Sukurra elimina o gás venenoso. Então vamos enfrentar esse Parasite. Então vamos enfrentar esse Parasita aqui. A gente tem que atacar primeiro esses negócios. Cuidado com o Verme aí. Então dê só preferência por enquanto aqui. Esquece o Verme por enquanto. Aí usa o Mergulho pra sempre desviar dos golpes. Você fica imune aos golpes. Por isso que eu sempre falo pra vocês que é importante usar esse ataque do Mergulho. Pra mim é o ataque mais essencial que tem. Então pense que será fácil assim. Lá vem ele. Vamos atacar o Olho. Vamos atacar o Olho. Só dá pra atacar o Olho quando ele abrir aí, ó. E tira bastante dano, hein, pessoal. Essa Lacraia. Ó, e essa Lacraia não dá pra gente atacar ela. Só o Grande Olhão. Ai, caramba. Matar esses Parasitas aqui. Toma, Olhão. Toma, Olhão. O problema é que o dano é pouco. Vai de novo, soltou esses Parasitas. Abre o Olho. Isso, meu filho. Abre. Toma. Uma hora você vai cair. Ai, droga. Ainda bem que isso aqui faz a gente aumentar de level. Saúde, mais sete. Ataque mais dois, galera. Olha só que bacana. Agora sim você vai tomar mais dano, seu Parasita. Agora você vai tomar mais dano, quer ver? Ai, maldito. Fiquem de olho no seu HP, viu, pessoal. Aí, ó. Tirei mais agora. Toma. Seis. Deixa eu ver se meu ataque do mergulho causa mais. Acho que causa mais, hein, o ataque do mergulho. É, em alguns chefes que talvez é mais eficiente. Mas se caso o Parasita vier dar aquele ataque ali, aí lascou. Deixa eu recuperar meu HP um pouquinho, né. Aí, facinho, pessoal. E com isso aí, o Parasita será derrotado. Ark, como eu aguardei este momento. As plantas transformadas em monstros voltarão ao normal. O verde revestirá o mundo novamente. Mas ouça. Não é o suficiente para reviver o mundo. Você deve ressuscitar os animais. Beleza, restauramos só as plantas do planeta. Devemos restaurar agora os animais. E com isso vai ter uma ceninha muito interessante aí. Uma chuva caindo e uma planta, uma flor, desabrochando. Representando a vida que nasce. Mesmo num território árido. A planta, olha lá. A flor, ela vai começar a soltar os pólens. A soltar as suas partículas. E vai renascer em outros lugares. A vida vai nascer em outros lugares, pessoal. Muito bonita essa cena lá. O vento sopra. Olha lá. Vai começar a soltar agora. Suas partículas. O pólen, né? E com isso vai se espalhar por todo o planeta. Olha só como o planeta estava árido. Um deserto só. Vai virar um planeta verde agora e bonito. Meu, esse jogo é muito lindo em vários aspectos. Se você gosta de RPG, gosta de jogar um jogo de ação, de um RPG, meu. Você tem que jogar esse jogo aqui. Ele ensina muitos valores a você. Como é importante a vida no planeta. E com isso, restaurando a árvore Ra, todo o planeta vai ficar verde novamente. Que bom que você veio, Ark. Eu sou a origem de todas as plantas desse mundo. Durante todos esses anos, sabia que você viria. Como os vegetais anteriormente, os animais ainda existem. Deve salvá-los, Ark. Seu caminho será marcado por plantas. Fique com isso. Conjure-me se quiser ser curado. E com isso, ganharemos o nosso primeiro Summon, pessoal. O Pinograma. Que é um Summon de cura. Que vai curar a gente. Então, beleza. A gente pode falar aqui na loja, né? Vamos ter aqui uma lojinha. Olha só. Podemos comprar aqui a Lança Ra, se caso você perdeu. E a M Folha, se caso você não conseguiu pegar. E ainda temos a Armadura Ra, ainda que vai aumentar em mais dois a nossa defesa. Então, é importante você comprar aqui a Armadura Ra. E beleza. A gente está mais forte agora na defesa. Bom, eu acho que aqui não vai ter muita coisa não. Só algumas plantas que vão falar algumas coisinhas. Obrigado, Ark. Graças a você, o maravilhoso verde floresce. Então, todas as plantas aqui vão reviver. Você pode explorar agora à vontade. De repente, o mundo morreu. A vida e a terra foram extintas. É bem estranho você conversar com um monte de árvore, né? E plantas, olha lá. Bem esquisito. Nossa, eu comi o fruto, cara. Que maldade. O bichinho nasceu e eu comi, cara. Ah, fala a mesma coisa. No passado, este mundo era rico em vida. Será que veremos animais novamente? Com certeza. Eu vou reviver eles. Então, deixa eu só dar uma explorada aqui. Para ver se tem mais alguma coisa. Acho que não vai ter mais nada. Porque eu podia jurar que talvez poderia ter algum item de cura aqui. Uma Magic Rock perdida por aí, né? Uma planta que canta aqui, ó. Planta cantora. Olá, bonitão. Não foi você que nos salvou? Como agradecimento, cantaria uma canção para você. Esta beleza acima se chama Amarilis. Amo ouvi-la cantar. Uma planta cantora, meu. Era só o que me faltava. Bom, acho que não vai ter mais nada aqui. Fico feliz que o verde e a terra tenham voltado. Só que sem os outros seres, o mundo fica chato. No continente norte, já existe um paraíso de aves. As aves costumavam brincar aqui antigamente. Ah, então a gente tem que começar por lá, então. Esta imensa árvore é a Árvore Rá, mãe da vegetação. Ela assistiu a evolução da vida antes dos humanos surgirem. Não quer trocar uma ideia com ela? Bom, já troquei ideia com ela já. Explora esse mundo, Ark. Siga as vozes da vida. Então, beleza. A Árvore Rá vai nos ajudar agora com as plantas, né? As plantas vão dar dica pra gente. Bom, e não teremos mais nada aqui agora. Então, saia agora. Vamos equipar agora. Vocês perceberão agora que o mundo está bem diferente, né? Olha isso, cara. Que bonito agora. A Amazônia agora renasceu, né? Deixa eu ver se mudou aqui os anéis aqui. Se são os mesmos. É os mesmos ainda. Anel Zap, anel Fogo. É, os únicos. Eu não vou comprar ainda. Então, vamos lá. Você seguindo agora pra cá, pra cima, você vai perceber que tudo já mudou, tudo está verde. E quando vocês vierem aqui naquela passagem antes pela Guiana, vocês vão ver agora que agora temos um caminho a seguir, né? Olha lá. Olha isso. Sozinho não irá longe. Por isso, estaremos sempre por perto. Sempre que reviver uma forma, ela lhe prestará ajuda. Mais adiante, achará o lugar onde era o paraíso das aves. Salve as aves, como fez conosco. Beleza. Então, o nosso próximo destino é o paraíso das árvores. Ou das aves, quer dizer. Então, com isso, a gente vai passar aqui pela Guiana. Vejam só o pôr do sol lá. Muito legal. Vá ao norte. E as plantas vão começar a guiar a gente com dica. Então, beleza. Olha lá. Passamos aqui pela América do Sul. Estamos indo pela América Central. Não vai ter nada ainda, por enquanto. Nada, nenhum caminhãozinho escondido. E chegaremos aqui na parte dos Estados Unidos, pessoal. Olha só. Colorado. Beleza? Olha só, que bacana. Temos aqui a floresta e tudo mais. Algumas florestinhas dá para você entrar, viu? Vai ter alguns itens, algumas coisas. Olha lá. Uns itens escondidos. Então, é bom sempre ficar de olho. Já tenho muito bulbo M. Não preciso. 378 gemas. 378 gemas, galera. Que bom. Tem essas florestinhas aqui escondidas. Às vezes pode ser até que tenha um outro caminho aqui escondido com um item. Então, prestem muita atenção se você ver qualquer item aí perdido. Pode ser que tenha algum item escondido em algum lugar e eu não sei nessa florestinha. Mas eu acho que por enquanto é só esses baús aí, se caso você precisar de alguma coisa. Beleza. Acho que não vai ter mais nada. É só para ajudar o jogador mesmo. Então, beleza, pessoal. Temos aqui um local também que não podemos acessar. Uma caverna. E temos dois lugares distintos. Aqui é o paraíso das aves e aqui é uma dungeon na qual a gente vai ajudar elas. Beleza? Então, não tem mais nada aqui para se explorar. Eu lembro que aqui tinha um caminho em algum lugar. Acho que é aqui, se eu não me engano. As aves, elas vão ajudar a gente de alguma forma. Então, é isso, pessoal. Restauramos a América do Sul, a Amazônia e a vida no planeta. No próximo episódio, vamos restaurar agora aqui. Ajudar o paraíso das aves aqui na nossa parte 6 do nosso mini projeto de Terra Enigma. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se quiserem, a ROM estará disponível aí na descrição do vídeo para quem quiser jogar. Até agora estou jogando, todos os diálogos estão 100%. Até agora, até essa parte do jogo, todos os diálogos estão em português. Vamos ver mais para frente se vai continuar assim. Beleza? Então, baixe aí na descrição do vídeo. Então, meu, muito obrigado a todos vocês e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri